Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como desbloquear celular com senha padrão Motorola. Eu vou passar algumas dicas nesse vídeo para quem esqueceu a senha da tela de bloqueio e como remover a senha padrão, a senha PIN e entrar novamente, acessar novamente o seu aparelho para você configurar e usar normalmente, beleza? Mas antes de mais nada, como de costume, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, existem duas formas de você tirar essa senha. Seja a senha padrão ou a senha numérica ou a senha PIN. A primeira é em modo fast boot, através do IP Data Factory Reset. E assim a gente consegue entrar dentro do sistema e fazer o desbloqueio do nosso smartphone. E a segunda pessoal, é através do TWRP. Lembrando pessoal, que esse método aqui que eu vou te mostrar, vai deixar seu celular zerado como de fábrica, tá? E você vai perder tudo, fotos, vídeos, o que tiver no seu smartphone vai ser apagado, tá bom? Seu celular vai ficar como de fábrica, como novo. Além disso pessoal, ele vai remover a conta do Google. Então você vai precisar do seu e-mail e senha do Google, tá bom? Então não se esqueça desses detalhes, beleza? Caso você esqueceu aí a sua senha do Google, você esqueceu aí a sua conta, Eu vou deixar um vídeo na descrição, onde eu mostro como recuperar conta do Google, beleza? Então você pode ir lá, ver como recuperar e recuperar caso você esqueceu aí a senha. Então pessoal, a primeira coisa é você desligar o aparelho. Eu tô fazendo aqui no Moto G 8 Power Lite. E em seguida pessoal, você vai segurar o botão desligar e o botão volume para cima. Em alguns celulares da Motorola, mais antigos, essa combinação é um pouco diferente. É botão de liga e desliga, pressionar, e o botão de volume menos. Então você vê aí, você segura aí o botão de ligar e o botão de volume para cima, E vê se você consegue aí entrar nesse modo fast boot. Ou então você segura aí o botão de ligar e o botão de volume menos, tá? Depende aí do seu aparelho da Motorola. Então você segura essas duas teclas, você pressiona os dois ao mesmo tempo, tá? Por alguns segundos, até aparecer o bonequinho do Android. Com o botão Power de ligar ou botão de volume mais, depende aí do aparelho que você estiver, Você seleciona a opção que você quer. Depende da versão e do modelo do aparelho Motorola. Então com o botão de volume menos, você vai até a opção, você movimenta aqui. E com o botão de ligar ou volume mais, você toca para selecionar. Então você escolhe a opção Recovery Mode. No meu caso é só Recovery. Em seguida pessoal, vai aparecer essas opções, ou então vai aparecer um bonequinho do Android caído. Aqui nessa tela, com o botão de volume para baixo, que é o botão de volume menos, Você vai até a opção Wipe Data Factory Reset. E para selecionar, você aperta o botão de ligar. E aqui pessoal, pode ser que apareça duas opções, Yes e No. Você seleciona Yes e pronto, ele vai resetar e formatar o seu celular. Mas se for igual o meu pessoal, você desce com o botão de volume menos, Aqui na opção Factory Data Reset. Vai aparecer de novo essa tela, com essas opções. E você seleciona a opção Reboot System Now. E ele vai resetar seu aparelho e vai deixar zerado como o que de fábrica, beleza? Então é isso pessoal, esses são os passos aí de como desbloquear celular com senha padrão Motorola. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, se essa informação foi útil, não se esqueça de deixar o seu like, De se inscrever aqui no canal e de compartilhar. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos, Que estão aparecendo aí na tela, com mais conteúdo aqui do canal. Vou ficando por aqui, valeu, falou, até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho